Aquele é o nosso objetivo. E agora vai sair o jogador. O testo está ajudando a transportar. O cume da serra. Ô, vida boa. Amanhã é segunda-feira, não vou pegar trem lotado, nem condução, trabalhar em casa, tudo de bom. Ficar livre do meu chefe, tudo que eu queria para a minha vida. Bom dia, minha máster. Papai, já guardei os brinquedos para ir assistir outra coisa. Já vou, filha. Espera um pouquinho. O orçamento aqui está dando um trabalho, meu Deus do céu. Papai, papai. Já vou. Ô, dona Márcia, não tem sabão em pó. Agora eu preciso lavar a roupa. Calma, eu preciso terminar esse relatório ainda hoje. Eu já te dou dinheiro rapidinho. Ah, tá. Papai. Já vou, filha. Papai, quero fazer cocô. Já vou. Já vou. Dona Márcia, voa ao supermercado. Dá uma olhadinha com a panela, tá no fogo? Ah, que saco. Desse jeito eu não vou terminar esse relatório nunca. Papai, já cadê? Putz, ela está quase na hora de levar para a escola. Estou atrasadaço. Ô, dona Márcia, a máquina vai bufar de novo. Porque o senhor não vai descontar o meu salário. Oi? Não, estou acabando. Estou acabando. Daqui a pouco eu entrego para você. Eu já disse que estou acabando. Bom dia, chefe. Tudo bom? Bem. Já enviei para o senhor. Chefe? 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 Não acredito. Mais uma vez. Ah, não. Esqueci de aumentar meu plano de dados. Ah, não. Esqueci de pagar a conta de luz. Ai! Sindicato dos Bancários adverte. Isso é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a vida real exige mobilização, organização, luta e resistência. Pois não, chefe. Pode deixar que eu estou anotando. Esqueita não, chefe. Chefe? Chefe? Ah, não. Ah, não. Eu não. Eu não. Legenda Adriana Zanotto